Conosco, um dos homens que mais se fala neste momento, é um português que está a conquistar o mundo. Poderíamos dizer que se trata de o Vasco da Gama do século XXI. Falo, obviamente, do homem que fez o papel de Jesus Cristo na série A Bíblia. Falo do ator Diogo Morgado. Olá, Diogo. Olá, Eddie. Como você está? Estou bem, obrigado. Mas, oh, Diogo, se não te importas, falávamos em português, só porque... Mas esta cena não passa na América? Não, claro, passa na RTP Internacional, na RTP África, na RTP de cá, não é? Mas as pessoas estão a ver-nos em português. No fundo, é preferível falarmos em português. Ok, no problem, no problem, Eddie. Muito bem. Diogo, antes de mais, como foi fazer de Jesus nesta série? Quem fez de Jesus nesta série foste tu. Não, mas tu, é Diogo Morgado, sempre. Eu estou a falar de Jesus Cristo na série A Bíblia que tu fizeste. Não estou a falar de Jesus aqui no programa, não é? Estamos a falar de um nível... Eu sei, foi uma joke, foi uma joke. Foi uma joke, Eddie. Uma brincadeira. Bom, isto é um momento alto da minha carreira, talvez o mais alto da minha carreira. Eu não sei se viste a série, mas Jesus é o... Ele é um dos protagonistas. É só, tipo... Eu, por acaso... Não é secundário, é mesmo quase o principal. Claro. Assim, eu não vi a série toda, mas eu sei isso. Eu sei que Jesus é o principal. Ah, listo o guião. Tiveste acesso ao guião? Não, mas... Mas, ó Diogo, eu conheço a Bíblia, por estar a ver... Ah, ok. Leste o livro, não é? Leste o livro e agora não me digas que vais dizer uma dessas cenas de tipo... Pá, muita caretas, que custou mais do livro e não custou do filme, não é? É isso. É isso que vais dizer, não é? Não, eu acho que é uma série que tem uma ilustração muito bem feita do que está escrito na Bíblia. É isso que eu acho, no fundo. Sim, mas eu preferia que não tivesses lido, mesmo. Sério, menos. Agora já sabes o que me acontece no fim e é um bocado... Bom, eu acho que o mundo inteiro sabe o que acontece no fim e é Jesus. É uma daquelas histórias, Diogo, que é universal. Quer dizer... Ah, sim, ó Edi, eu sei, eu sei. A audiência daquilo foi absolutamente amazing. Ah, mas mesmo assim não vamos revelar aqui o final. Até porque ainda vai sair a série em DVD e há sempre pessoal que não viu e vocês aí em casa, se viram, não estraguem a surpresa. Ah, Diogo, eu acho que toda a gente já sabe a história, quer dizer... Ok, pronto, eu morro no final, pronto. Tu és mesmo um dos meus prazeres, mano. O fogo... Bom, depois disto, achas que as portas estão abertas para fazeres mais coisas na América? Olha, Edi, eu acho que sou assim uma espécie de Cristiano Ronaldo, do mundo da representação internacional. O Kim Hollywood foi o futro. Kim Hollywood? O Kim Hollywood? Quem é o Kim Hollywood? O Joaquim de Almeida. Ah. É como a malta lhe chama neste mundo dos atores. Ah. E depois o Figo foi a Maria de Medeiros. O Figo foi a Maria de Medeiros? Sim. Por quê? Por causa do cabelo dela. No Pulp Fiction, não sei se viste, estava igual, tinha qualquer coisa de cabelo do Figo. Não achaste? Sim. Talvez ali no meio dos anos 90, não é? Exato, exato. Daniela Ruaz é mais um Rui Costa, ou seja, do género Morenas, Guia e Atlética. E eu, pronto, é isto que vês, sou alto, sou atlético, sou CR7, igual. Bom, é uma visão... Aliás, eu até já propus uma segunda temporada, a Bíblia 2, só com atores portugueses, estás a ver? E, pá, aí, com um pouco mais de ação. Acho que éramos capazes de fazer isso muito bem. A Medeiros fazia de Maria Magdalena, a prostituta arrependida. O Kim Hollywood fazia de Barão de Droga, Barão de Droga da América do Sul. Barão de Droga da América do Sul? Sim, é o que ele faz sempre. A Daniela fazia de Polícia Romana, estás a ver, Polícia, sempre com a pistola, lá para o outro, sempre a fazer pontaria, a parar e a fazer. E, pá, aí, tínhamos a Bíblia 2, a Bíblia 2, um autêntico CSI, CSI de Jerusalém. Estás a ver? Ó, ó, Diogo, eu não sei o que é que se passa contigo, mas isso não tem lógica absolutamente nenhuma. Porquê? Porquê? Por eu ter morrido? Ó, Eli, repara, pensa um bocadinho. Eu ressuscito no fim. Ok? É já para dar a ideia que pode haver o 2. Tipo, o que é que vai acontecer ao gajo? Vai-se fingar? Vai chamar os amigos? Estás a ver? Já para dar a dica? Talvez, olha, como é que foi ser entrevistado pela Oprah Winfrey? Pá, Eddie, foi, foi, foi fabulous, foi fabulous. Ela é fantástica. Nós comemos hot dogs, ela chamou-me Hot Cheeses e dançámos ao som dos Red Hot Chili Peppers. É sério? Não, é mentira, esta parte foi a que inventei, entusiasmante, só para criar um... Bom, então, quer dizer que foi uma grande experiência? Sim, Eddie, foi, pá, foi do caraças. De certa maneira, foi mais ou menos o mesmo ser entrevistado aqui por ti. Vocês dois, por acaso, são muito parecidos. Somos parecidos, também sou uma grande figura de televisão e temos aquela carisma, não é? Não, não é bem isso. Tu és parecido porque tens, pesa mais e nasces na Guiné. Tapas? Ah, obrigado, Diogo. Bom, foi Diogo Morgado, um homem que está a fazer furor pelo mundo fora. Bom, Diogo Morgado. Não estou igual, Eddie. Hum? Não estou igual. Pá, eu confesso que estás arrepiante. Sim, eu assim, esta parte aqui, sim. Eu assim. Qual é esta cena? Hã? Esta cena, qual é? Eu não sei nem que ele está a olhar para os pássaros. Não. Não. Não, não está a olhar para o... E esta cena aqui, esta cena aqui. Ela se toca, escuta. Ah, está a passar por cima das águas. Exatamente. Exatamente. Bem apanhado. E esta aqui, esta aqui. Isso é parecido com aquela estátua que está ali arrumada. Não é igual? Não é igual. Não é igual? Pois tu... Assim, viste a margem sul, não é? Viste a margem sul? Aliás, viste... Não, viste Lisboa. Viste Lisboa. E a cena da margem sul é... E assim? É assim. É isso. É tal e qual. Quem é? Não irá nem pôr. Até ficas melhor assim. Está igual? Assim é mesmo, completamente igual. Muito bom. Tu encarnaste mesmo o... Esta cena foi uma semana. Foi. Para fazer isso? Para fazer isto? Nenhum cuidado de me ir à boca e tudo, que eu não consegui. É. Como é que se consegue? Isto é... Falta pensa que é fácil mais de fazer de Jesus. A América também, eles têm lá assistentes para fazer este tipo de trabalho. Está bom. E... E... E bom, vou andando. Eu pedi a... Ah, está bem. Vou fazer só uma pergunta, mas... Não, está. Tchau. Bom, andando. O Ed, ajuda-me só ali a abrir a porta. Não dá, não consigo. Ok. Força, força, vai à frente. Ah, não, tem que ir lá à frente, senão depois já não saís. Ok.